Em 1996, uma família do sul do Brasil estabelece residência em Valinhos e traz a Madeiras Tubarão, uma empresa sólida que realiza o sonho de muitos valienses a obter a casa própria. Não demora muito a empresa ganha respeito e admiração dos moradores da região. Por trabalhar com madeiras nobres e criar ambientes aconchegantes que proporcionam bem-estar e contato com a natureza, a Madeiras Tubarão apresenta um novo conceito em construção. Devido ao baixo custo, que chega a 50% menos, uma casa de alvenaria. A capacidade da madeira de absorver calor é 10 vezes menor que o cimento e 40 vezes menor que o tijolo, se tornando o melhor isolante natural existente. Com estas características associadas à eficiência e prestatividade da equipe, nós priorizamos a qualidade dos produtos e a excelência do atendimento. Madeiras Tubarão. Há 11 anos construindo sonhos. Música Covid-19 Música 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 Obrigado.